O Brasil vai ter delegação recorde nos Jogos Pan-Americanos que começam daqui a 100 dias em Toronto, no Canadá. Cerca de 600 atletas vão participar da disputa, o maior envio de profissionais para um evento esportivo fora do país. A competição vai ser a última oportunidade para o Comitê Olímpico Brasileiro reunir atletas de diferentes modalidades antes da Olimpíada no Rio de Janeiro, ano que vem. Em Toronto, a equipe do Brasil vai competir em todas as modalidades olímpicas e em seis Pan-Americanos. Em algumas modalidades, os Jogos representam as chances de atletas brasileiros confirmarem presença na Olimpíada do Rio de Janeiro. De Brasília, Luana Karen. Legenda Adriana Zanotto